Queridas almas da floresta, Graças a vocês e ao poder da vossa união durante o primeiro Guetri, eu acordei de um longo sono. Chegou a altura para eu partilhar uma mensagem que me foi entregue pelos anciães e espalhá-la pelas gerações vindeiras. Encontrai-me na cerimónia de abertura do Forest Soul Guetri. Vou partilhá-la de uma maneira multidimensional. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti